Oi, aqui é o Mestre Digital, e nesse vídeo você vai ver um módulo específico para Dungeons & Dragons 5ª edição. O módulo é esse aqui ó, Monitor de Personagem. Qual que é desse módulo? Quando o jogador fizer alguma edição na ficha dele, por exemplo, eu vou mudar aqui o carisma desse personagem, uma notificação enviada para dizer que ele fez isso. Se, por exemplo, ele tem um recurso, sei lá, ele é um bardo, ele tem lá a inspiração bardica, e ele faz uma alteração, uma mensagem enviada, ele alterou esse recurso. Se ele pega um item mágico e sintoniza ou desintoniza, mensagens são criadas. Quando ele usa alguma habilidade de personagem, você também aí tem uma mensagem gerada. Gerada. Preparar magia também vai fazer isso, trocar quantidade de espaços de magia vai também gerar notificação no chat. Qual que é a finalidade desse módulo? Tem o caso simples, você quer ter certeza que seus jogadores não estão modificando a ficha deles sem a sua permissão. Ou por descuido do jogador que se distraiu, ou realmente o jogador quer meio que dar aquela trapaceada. Existe outro caso também. Alguns mestres, alguns jogadores, eles fazem o quê? Eles fazem uma competição entre personagens criados. E às vezes eu já vi até apostar dinheiro. Então, esse é um módulo que é muito bom para isso, para evitar, né? Quando coloca aí dinheiro, sempre tem uma maior incidência de erros cometidos aí na ficha. Então, esse também é uma aplicação interessante para esse módulo. Também tem aquele caso da competição amistosa. Então, dois jogadores vão fazer uma competição com os personagens que eles criaram. E esse módulo garante que qualquer modificação aí que você fizer na sua ficha vai aparecer. O que o módulo te exibe aí, no momento? Se você equipa ou desequipa um item. Se você sintoniza aí com um item mágico. Se você prepara ou não uma magia. A sua troca de espaços de magia. Características de classe que você altera. E recursos, que é aquilo que tem na ficha do personagem. Por exemplo, inspiração bárdica é o que ele chama de recurso. Outros aspectos, por exemplo, quantos pontos de vida você tem. Isso aí você consegue colocar fácil no token. E qualquer alteração é imediatamente exibida. O módulo aí tem várias opções. Então, vamos dizer que algumas das coisas que foram ditas. Você não quer que ele faça o monitoramento. Ah, não quero que ele faça monitoramento do dinheirinho. Então, você só vem aqui e desabilita. Se o jogador coloca aqui, por exemplo, 20 de ouro. Ele fala que o ouro foi alterado do tal jogador. Se você desabilitar isso, não vai aparecer. E é assim para todas as opções. Ele tem as cores. Ele colocou aqui num padrão para você. Está muito bom. Mas se você quiser, você pode customizar também. Você tem umas opções aqui, por exemplo, apenas o mestre verá essas mensagens. Você pode marcar isso, que aí só você vai saber que alguém fez isso. Se você ativar isso, você vai ter uma nova opção aqui que permite que o jogador que gerou a mensagem veja a sua própria mensagem. Você pode ativar um botãozinho que você aperta e o monitoramento é desligado temporariamente. Isso é uma opção exclusiva de mestre. Você tem uma opçãozinha legal aqui, que é exibir o valor anterior. Então, se você olhar aqui na mensagem do chat, ele disse aqui que eu tinha 10 peças de ouro e eu coloquei 20. Então, se você ativa essa opção, ele te diz quanto tinha antes e quanto tem agora. Então, pessoal, esse aí é um módulo interessante com algumas aplicações que eu comentei. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima!